Eu sou o Gé Guarino do canal Amite Palmeiras e essas são as notícias do Palmeiras. Mas antes, curta nosso canal, compartilhe com os amigos, dê essa força com o nosso canal que vem crescendo. Estamos tentando trazer o máximo de credibilidade, com responsabilidade, sobre todas as notícias do Palmeiras. E hoje vamos começar com a novela Matheus Fernandes. Após o Barcelona sugerir pagar 6 milhões para o Palmeiras, o Palmeiras agora cena, e parece que envia uma contraproposta ao Barcelona, que as conversas só começam a partir de 10 milhões de euros. Lembrando que o Palmeiras tem 75% do passe do Matheus Fernandes. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Já no caso do Vitor Luiz, houve uma reviravolta, de quase vendido para o Atlético Mineiro por 9 milhões de reais. Agora aparece um novo clube, que não foi especificado, pagando mais por ele. Vamos esperar para ver o que acontece, mas parece que o Vitor Luiz está bem cotado no mercado. Vamos esperar, né? Quem é Fred Manhães? O Palmeiras está acertando agora a contratação de Fred Manhães, que é um fisioterapeuta, isso mesmo. Fred Manhães era o fisioterapeuta do Flamengo, ele trabalhou no Clube Rubro Negro até julho de 2019, saiu com a chegada do português Jorge Jesus. Todo mundo diz muito bem desse profissional, que as lesões diminuíram consideravelmente, que é um cara de primeira linha, e ele vem por indicação já do coordenador científico Daniel Gonçalves, que veio do Vasco. Então, devemos ter uma dobradinha carioca na fisioterapia e na coordenação científica do Palmeiras. Então, seja bem-vindo, Fred Manhães. Já de ontem para hoje, eu ouvi alguns rumores sobre venda de jogador, supostas especulações, e uma coisa chamou a atenção. Parece que o Palmeiras começa a ficar inclinado a começar a pagar os valores da dívida com a Crefisa. Vamos esperar para ver se isso é verdade, pois o Palmeiras tem quase R$ 120, R$ 150 milhões a pagar para a patrocinadora, que investiu em jogadores. Vamos ver e esperar. Agora, a notícia do dia foi que recebemos alguns avisos comunicados aí que representantes do jogador Arana, lateral esquerdo do Sevilha, que estava emprestado ao Atalanta da Itália, estiveram em São Paulo, e possivelmente conversaram com parte da diretoria do Palmeiras. A proposta seria por empréstimo. Vamos esperar. Eu sou o Gé Guarino e essas são as notícias do Palmeiras. Curta e compartilhe com os amigos. Um forte abraço. Eu sou o Palmeiras sincero e pergunto todas o que é.